Música 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 voa 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 vou começar a gete você vai pra trás ca vaca né Flutação É isso mesmo! Você é louco? Você é um frioquido? Poupa, se quiser matar alguém! Tem que ser matar alguém, velho! Testemunhas? Ah, louco! O carro dos caras ali, velho! Os caras descobriram! Que fita, velho! Cadê os carros deles? Isso é um merda, tio! Aiá! Eu preciso dar um salve ali, velho! Pra quem? Chama o Pre2K pra mim lá! Não demorou! Você entrou com tudo, velho! Eu soltou um cagão lá, tio! Vai lá! Caramba! É por pouco, mano! É por pouco, mano! Os caras fizeram um cerco pra mim! Quase tirou minha vida, mano! Minha vida de porcos anos! Caramba, doido! Aiá! E aí! Não me empalhando! Muito bem! acho que é aqui o banheiro aaaah coisa boa ai aaaah 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 já estou indo deixa a coisa aqui aaaah 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 a garagem aí caramba barulho que bagulho é esse aí tio barulho de sirene aí parceiro e é um barulho de sirene aqui parceiro E aí E aí E aí E aí E aí é pra você cara vai em toca em toca aí o policial ele copre ver caramba eu não tô fazendo Pra cá menor! 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 Sou merda! Pega o cabelo! O golpe! O golpe caralho! Rapaziada ajuda aí! Ajuda aí na bala rapaziada! Não tomo! Não tomo mais! Não tomo mais! Não tomo mais! Rapaziada! Empesa! Empesa rapaziada! Vai, mete a barra aqui não rapaziada! This is the last day of your life! Motherfucker! You feel me? Man, 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 man! Vamos rapaziada! O cara tá descendo no outro! Abraça! 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 O que? 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 estou tirando, Mara物! Falta a cara! Tô tirando! Seie costas! Seie costas! Tem muita polícia mas vamo lá! Vamo lá! Ajuda rapaziada! Ajuda! Ajuda! Brinca irmão! Brinca irmão! Pegar o carro irmão! Vamo lá! Vamo lá! não, esse carro dá ruim mas vamo embora mimimi vimimimim atividade atividade bora, bora bora atiraram no pneu não vem? não vem? não vem? não entra ainda porra pera ai deixa o pion, deixa o pion entrar deixa o pion entrar deixa o pion entrar deixa o pion entrar Não! Deu ruim, meu parceiro Caramba, pai, deu ruim Bora, bora, bora Tive cuidado com você, senão ele falta atrás Não é hoje que eu vou morrer não, pai Caramba 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 Eu tenho que passar na concessionária não, seu merda Ah, você quer o pneu, você quer o pneu, mano Bora, 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 bora Tá baixinho, vixi, arrasante Caramba, ele é corpo da polícia, mano Vai virar nervosa, ele é mal Baguloso, se você for pra favelinha tem um carro ali que eu deixei Pra qualquer coisa de emergência, velho O carro do boladinho, tá ligado? Seguinte, me deixa aqui, me deixa aqui Me deixa aqui, depois você volta Me deixa aqui, depois você volta Despista, 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 vai, vai, vai Vou pegar o carro Achei o carro, achei o carro Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce que... Não, 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 não minimize Noss caldo Você está no rádio? guests Estou pesado aqui, velho Você é louco, fora, tipo, te bala ne... Onde você tá, minha? Polícia de doceão aqui, vai descer lá da favela! Tá me escondendo aí, velho, velho! Que muita polícia aqui fizeram... Que deram enquadro pra mim, irmão! É meu filho, irmão! Não, não, não! É meu filho, irmão!